E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao seu canal, meu nome é Dilma Fernandes, eu vivo aqui em Portugal com a minha família. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar hoje uma continuação do vídeo passado. É mais ou menos assim, é rapidinho, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Bora lá! Gente, existe um tipo de pessoa, no Brasil tem bastante. Eu creio que tenha em toda parte do planeta, que tenha aqui em Portugal, que tenha em muitos lugares. No Brasil, talvez tenha um pouco mais devido à população, né? A população é muito grande, a população é do Brasil, aí tudo, a gente aumenta assim os números. Mas assim, tem um tipo de pessoa que ela não consegue viver a sua vida. Eu diria até que esse tipo de pessoa não tem uma vida, uma vida própria, sabe? Se você chegar pra essa pessoa e perguntar o que você mais gosta, ela não vai te dizer, ela não vai saber responder. Onde você gostaria de viver? Ela não vai saber responder. Porque ela não tem uma vida própria, entende? Por que que ela não tem uma vida própria? Eu vou explicar pra vocês. É porque assim, ela vive em função dos outros. Do que os outros têm. Do que os outros fazem. A gente poderia, de uma forma assim mais branda, chamar isso de fofoca. Mas não é fofoca quando as tuas ações dependem do outro, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca tive uma máquina de lavar. Nunca tive uma máquina de lavar. Nunca tive. Não me dá vontade. Mas aí a minha vizinha vai lá e compra uma máquina de lavar. Ah! Aí do nada me dá aquela vontade de ter uma máquina de lavar. Se ela tem, por que que eu não tenho? Eu vou comprar também. Mas se fosse só a máquina de lavar, seria de boa, né? Mas são coisas mais sérias, gente. São coisas muito mais sérias, sabe? As pessoas ficam balizando toda a sua vida em detrimento da vida de outro ou de outros. Eu queria até que o pessoal comentasse aqui comigo se existe esse tipo de pessoa aqui em Portugal. Eu acredito que tenha. No Brasil tem bastante, entendeu? Tem bastante. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então assim, pra que... Enfim, pra ter alguma coisa, aquisição de bens, É sempre em função do que que o outro, o que que o outro adquiriu. Por quê? Não interessa. Não interessa. O importante é que o fulano adquiriu. Então eu vou adquirir também. Então assim, isso é uma coisa muito comum no Brasil. Só que isso vai além, sabe? Lá no Brasil, isso vai além. Isso aí vai até com o marido, sabe? Tipo, olha o marido dela, marido dela. Ele é bom pra ela. Por que que não pode ser meu? Hum, acontece. Acho que acontece aqui em Portugal também. Carro, sabe? Homens também fazem isso. Nossa, o fulano comprou um carro top de linha, muito melhor que o meu, mas eu ganho pra ter aquele carro. Então por que que eu vou ficar com esse? Eu vou comprar um igual ou melhor que o dele. Sabe? São coisas assim que parece banais. Só parece. Mas não é, gente. São coisas que mudam, mudam a vida das pessoas. Muda, muda assim, ó. Sabe? Faz 360 e muda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Eu, por exemplo, eu. Eu fiz, eu fiz minha graduação, fiz minha graduação, me formei na graduação. Aí eu fui pra um churrasco em família. Por isso que eu digo, não é necessariamente pessoas assim, distantes. Na maioria das vezes, são os familiares da gente. Aí eu fiz a minha graduação, tal, e consegui passar, fui selecionada pra fazer o meu mestrado. Pois é. Aí eu fui num churrasco de família, que só tinha familiar, entendeu? E lá nesse churrasco que só tava família, eu peguei e dei a notícia. Ah, vocês nem sabem. Aí a gente vai com aquela alegria, né? Eu passei pra fazer o mestrado. Eu vou fazer o mestrado. Aí um parente meu, que é claro que eu não vou dizer quem é, né? Um parente meu, com quase a minha idade, olhou pra mim e disse Pra quê? Pra que que você vai fazer o mestrado? Ora, pra que que eu vou fazer o mestrado? Porque eu quero! É o meu sonho! Mas pra quê? Que bobagem é essa? Tu já tem casa, carro, já tem isso, já tem aquilo. O que mais que tu quer da vida? Gente, chega nesse nível, entendeu? Chega nesse nível. Então assim, eu vi isso acontecer na minha família. E isso aí foi uma bobagem que eu contei pra vocês. Eu vi coisas bem piores. Mas é o que eu digo. Tem muito disso no Brasil. E eu queria que vocês me dissessem se tem aqui em Portugal também. Por quê? Porque tá vindo muita gente pra Portugal. Porque o fulano tá vindo. Entendeu? O camarada nunca pensou na vida dele em pôr os pezinhos dele aqui. Nunca. Mas de repente ele ficou sabendo que o fulano, que a fulana, tá vindo pra Portugal. Epa! Mas eu também posso ir pra Portugal se eu quiser. É mais ou menos assim, entendeu? Aí o cara vai lá de última hora, remexe de um lado e remexe de outro. E pronto! E vem! Quando chega aqui, ele não sabe nem porquê. Ele não sabe nem o que que ele tá fazendo aqui. Entendeu? Aí ele chega aqui e começa. Olhar o país. Ah, mas não sei o que. Mas se é assim, se é assado, se é feio. Isso não devia ser assim. Isso tá errado. Porque a pessoa, ela simplesmente, ela não pensou Portugal, sabe? Porque a gente pensa Portugal. Quando a gente pensa em ir morar. Os portugueses aqui, né? Tem um hábito de morar em outro país, nem que seja por um tempo. Então, quem tá ouvindo, sabe muito bem o que eu tô dizendo. Pensa, né? Pensa naquele país. Eu vou morar naquele país. A pessoa vive na sua mente aquele país. O que que eu vou fazer lá? Por que que eu tô indo pra lá? Qual é o custo-benefício? Tudo isso. Mas não. Acontece muito no Brasil. As pessoas, por sua vontade, decidem vir pra Portugal. E aí, gente, às vezes a vinda de uma pessoa, por sua vontade, provoca a vinda de mais duas ou três famílias. Por quê? Porque eu preciso ter. Eu preciso fazer o que o outro tem e o que o outro tá fazendo. Vai explicar. Vai entender o ser humano. Gente, vai entender o ser humano. Então, coloquem aí pra mim. Coloquem aí nos comentários como é que é, como é que funciona aqui em Portugal. Se isso rola aqui também. E o pessoal do Brasil, é claro. Coloquem seus comentários. Eu conheço bastante o Brasil. Então, eu sei que isso existe muito. Eu não tenho essa intimidade ainda com os portugueses a ponto de... Eu sei de um caso ou de outro, mas também não sei se é muito ou se foi simplesmente o acaso. Então, assim, coloquem pra mim, pra mim saber como é que é. Se a gente tem isso aí em comum entre o Brasil e o Portugal. E não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like, seu comentário, que eu respondo a todos. Ative o sininho pra receber notificação de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!